O vento abanando Ó, deu certo Agora baixa aqui no tambor, baixa no tambor Baixa aqui no tambor Não, tá longe, baixa aqui no tambor Bate forte, bate forte, vai, vai, vai E o ventilador, e o ventilador agora? Viu? E aqui, e o soprão aqui, o soprão, soprão Aperta aqui pra soprar Aperta pra soprar, sopra Vai Viu? Soprou a bola Legal Legal Não. Deixa o amigo mexer.